Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Pressionados por novas leis antipoluição cada vez mais severas, os fabricantes de caminhões estão numa corrida contra o tempo. Nas aplicações urbanas, os modelos elétricos estão se saindo bem. Em muitos casos, até reduzem os custos operacionais dos frotistas. Agora, o maior desafio está no transporte de longa distância. A única alternativa com chances reais de sucesso é o uso do hidrogênio. Para resolver as atuais limitações da tecnologia e acelerar a transição, grandes concorrentes resolveram se unir e pensar mais simples. A Mercedes-Benz, a Volvo, a Iveco, a Shell, a OMV e a Lindy criaram uma aliança para desenvolver os caminhões e a rede de postos. Para facilitar o abastecimento e o transporte do gás, a nova aposta é usar tanques capazes de armazenar o hidrogênio líquido resfriado. É uma tecnologia parecida com a usada nos estradeiros movidos a gás natural liquefeito, como os modelos da Scania feitos no Brasil. Por sinal, os suecos querem aproveitar esse conhecimento para criar caminhões com motores diesel capazes de queimar hidrogênio. Não é uma solução tão limpa e eficiente como a célula combustível, mas está pronta. A MAN também está testando a tecnologia. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minuto do caminhão ponto com ponto BR. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. A Rádio Dana é um